Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da república, nenhum deles sai de casa dizendo eu hoje vou errar, eu hoje vou errar. Não, não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem dez coisas, erram três e os jornais e a televisão só encontram os três defeitos, não encontram as sete paridades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão. Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês? O que fala inglês? Conhece o gênero? Não. Conhece o careca? Ah, o careca! Ah, sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, outras qualidades do careca, ninguém sabe quem é. E o dia que o governo não quiser mais o Silvio Santos como concessionário, chega perto de mim e fala... E aí